Propostas semelhantes à minuta golpista encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro Anderson Torres circularam no entorno de Jair Bolsonaro. Foi o que disse em entrevista ao Globo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto acrescentando que ele mesmo chegou a receber sugestões que apresentavam alternativas para impedir a posse do presidente Lula Em defesa de Bolsonaro, Costa Neto afirmou que mesmo cobrado pela própria base, o candidato derrotado na eleição presidencial não quis fazer nada fora da lei. Revelou que após a derrota, que não esperava de forma alguma Bolsonaro ficou tão arrasado que passava dias sem se alimentar. Sobre as propostas de golpe que diz ter recebido citou algumas que vinham pelos correios ou que recebeu em evento político e que teve o cuidado de triturar Disse ainda que Bolsonaro prometeu retornar dos Estados Unidos na próxima semana e o ajudará a administrar a ala de extrema-direita do PL. A respeito de Michelle Bolsonaro, comentou que ela pode ser candidata até a presidente da República, porque ninguém sabe o dia de amanhã